Finalmente, o UFC 244 está entre nós e já é nesse próximo sábado em Nova York, no lendário Madison Square Garden, que Nate Diaz e Jorge Magidal saem no braço por 5 rounds ou até um deles não aguentar mais. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o casamento, o encaixe técnico entre eles e no final deixar o meu palpite. Vamos nessa! Em relação a tamanho e peso, Diaz será o lutador maior no dia da luta. Ele é um pouco mais alto, um pouco mais pesado e tem uma envergadura um pouco superior. Mas não há nenhuma vantagem muito relevante em nenhuma dessas medidas. Eles são mais ou menos equivalentes. Diaz com uma pequena vantagem. Ao longo das carreiras há uma característica compartilhada pelos dois, que é a falta de senso de urgência. São lutadores que geralmente começam mais devagar, para estudar os adversários e vão acelerando com o longo prazo, com o passar dos rounds. Essa morosidade inicial, aliás, custou muito tempo ao Jorge Magidal, que tem quase 50 lutas profissionais e hoje 34 anos. Mas ele começou no MMA como profissional aos 18. Então demorou muito para explodir, chegar aos holofotes e atrair a atenção do público. Porque ele perdeu várias lutas chaves por muito pouco, né? Por um fio de cabelo. Ele mesmo se chama o rei das decisões divididas contrárias. Foi exatamente aí que ele chegou à conclusão que ele tinha que subir de categoria, né? Até então ele era peso leve para ganhar mais força, mais energia e mais espante e lutar para matar ou morrer. Jogar tudo que ele tem desde o início. E foi aí que ele decolou. Isso significa já entrar mais adrenalizado, mais esperto e jogar aí 100% da força ou quase isso em cada golpe. Mas claro, como tudo na vida, essa postura também funciona como uma faca de dois gumes. Vale lembrar que nesse sábado a gente está falando de uma maratona. São cinco rounds e não uma disputa de 100 metros rasos. Tiro curto. Então, se o Majidal entrar para jogar tudo que tem no primeiro do segundo round, por um lado, ele pode nocautear ou anestesiar o suficiente para comprometer o Nate Dias. Ou por outro, pode não derrubar um cara que é conhecido por ser extremamente resiliente, resistente, queixo de concreto, um triatleta. E pode faltar suco a partir do terceiro, quarto, quinto round contra um cara maior. Majidal, aliás, só fez duas lutas de cinco rounds na carreira e perdeu ambas, né? Para o Ben Henderson no UFC e no Strikeforce para o Gilbert Melendez. Talvez entrar para matar o Nate Dias não seja a melhor estratégia. Ele, em 31 lutas profissionais, só foi nocauteado uma vez pelo Josh Thompson e foi por um chute alto quando ele estava sacaneando o cara e abaixando a cabeça de propósito. Quando a gente fala de luta agarrada, eu não vejo muita coisa desenrolando no setor. Jorge Majidal é um wrestler superior, apesar desse não ser o seu ponto forte, mas o cara treina há muitos anos com o Yo-Yo Romero, Kobe Covington, Tyron Woodley, entre outras feras do setor lá na American Top Team. Se você ver a luta de submissão dele com o Anthony Pettis, viu a facilidade como ele dominava as quedas contra um cara cujo forte é o chão, né? O jiu-jitsu em si. Majidal também é muito bom jiu-jitsu. A última vez que ele foi finalizado no MMA tem mais de uma década. Nate Dias no chão, faixa preta do Cesar Gracie, tecnicamente, seria superior, mas eu ficaria muito surpreso se qualquer um dos dois dominasse o outro nesse setor. Vale lembrar que Demi Amaya não conseguiu finalizar o Jorge Majidal e depois da luta disse que foi um dos caras mais difíceis de fazer qualquer tipo de transição no chão que ele já enfrentou no MMA. E como Nate Dias e Resslin se repelem automaticamente, a luta agarrada, a isometria causa muita fadiga, não acho que nenhum dos dois vai enveredar por isso. Eu diria que é muito, muito provável que a gente veja uma luta quase que integralmente de boxe. Os caras vão pra trocar mãos. E vale notar que Nate Dias, além da envergadura superior, ainda é canhoto. Nate Dias, por mais que venha do jiu-jitsu em pé no MMA, já venceu excelentes strikers, como o Donald Cerrone, Michael Johnson, Anthony Petsch e Conor McGregor. Mas o Majidal também já venceu bons strikers, como o Yves Edwards, o próprio Cerrone e o Darren Till a poucas rodadas. Mas também, por outro lado, já vimos o Majidal não emplacando, não indo muito bem contra caras mais rodadas na trocação, como o Paul Daly, Lorenz Larkins, Stephen Thompson e até o Al Iaquinta. A luta contra o Darren Till na Inglaterra, inclusive, tava meio feia, até o momento ali final da sequência do desfecho em que ele acertou vários cruzados de canhota. Já as derrotas do Dias incluem quase 100% delas wrestling e chutes, e não exatamente trocação franca de mãos. Talvez o único cara que a gente viu majoritariamente trocando mãos com o Dias e o vencendo de forma questionável pra algumas pessoas foi exatamente o Conor McGregor. O Nate Dias é sparring de pugilistas profissionais. O Andre Ward, multicampeão do mundo, o chama quando precisa de um cara canhoto e longo. Como eu disse, a forma pra bater Nate Dias já é mais do que explícita. Ben Henderson, Rafael dos Anjos, entre muitos outros, já desenharam, que é wrestling e chutes. É inegável que o wrestling do Majidal é melhor, ele chuta muito mais do que o Nate Dias também. Ele, inclusive, tem vitórias por chutes altos contra o próprio Eve Edwards e vários knockdowns dessa forma. Mas esses não são exatamente os seus dois pontos mais fortes. Tem também o lado emocional da coisa. Majidal roeu muito osso, ficou muitos anos no ostracismo, demorou demais pra chegar no estrelato, ver muita tensão e muita grana sendo jogada na sua direção. E, francamente, eu posso estar com uma leitura errada, mas eu estou achando ele um pouco deslumbrado. Nessa preparação, tiveram semanas inteiras que o cara, cada dia diferente, estava num canal de televisão, fazendo pautas das mais variadas. Parece que ele se apaixonou pela câmera, pelo microfone, por ser midiático, criou seu canal no YouTube, faz vlogs diários, todo tipo de conteúdo. Isso, bem ou mal, de uma forma ou de outra, tira tempo do mais importante, que é o treino. E o Dias, por outro lado, é aquele cara introspectivo, a ver sua câmera, a ver sua da entrevista, é exatamente daí que vem o carisma dele. Ele controla a oferta, vira um cara misterioso e os fãs acabam gostando. Mas ele está lá internado em Stockton, na Califórnia, não atende ninguém, nem pra treino aberto, na semana da luta, às vezes, o cara aparece. É bem verdade que o Majidal está muito mais ativo, com uma frequência interessante, fazendo boas lutas. E o Nate Dias, nos últimos três anos, ficou ali escanteado, moscando. Mas também vale notar que o Majidal virou um devorador de mundos, um cara imbatível apenas nos últimos meses. O seu cartel, nos últimos quatro anos, é 5-4 no UFC. Na luta contra o Darren Till, ele provavelmente estava lutando pelo emprego, porque ele vinha de duas derrotas seguidas pro Maia e pro Stephen Thompson, que ele foi, basicamente, anulado em pé. Eu não estou dizendo que ele virou esse cara temido da boca pra fora. Nas bolsas de apostas, ele é um favorito bem razoável perante o Dias. Eu acho que o ex-campeão dos leves, o Ben Henderson, um dos caras que derrotou o Majidal em lutas de 5 rounds, resumiu muito bem a situação em entrevista ao site MMA Junkie. Abre aspas. Jorge tem um conjunto de habilidades pra vencer, mas a questão é se ele vai usá-lo. Ficar parado e trocar socos favorece o Dias, que tem um volume de golpes muito grande. Eu acho, basicamente, isso. Se o Majirá virar um personagem de si mesmo, vítima do próprio discurso, que tem que entrar pra matar, que é o Jesus das ruas, que batiza os adversários extremamente mortífero e tem que empolgar o fã de qualquer maneira, ele perde essa luta pro Nate Dias. Agora, se ele der um passo atrás, for inteligente, tiver um bom QI de luta, se movimentar bastante, chutar o máximo que puder, principalmente aquela perna da frente do Nate Dias, que fica bem arreganhada, usar quedas no final dos rounds pra garantir ali uma boa pontuação. É só trocar mãos com o Nate Dias nos momentos mais oportunos. Bater e sair, não virar um concurso de bacheza. Esse plano de jogo, que talvez desagrade muitos fãs, que acham público mais médio, que acham que todo dia Natal e Joelhada Voadora em Ressler vai acontecer toda hora. O Majidal pode vencer, sim. Mas o Majidal também tem 13 derrotas no MMA. Ele tem uma derrota pra cada duas vitórias, praticamente. Eu acho que ele acaba sendo traído pelo próprio instinto. E nessa situação, no topo do mundo, é bem provável que ele se emocione, vá pra cima com tudo, o dia sobreviva à tempestade inicial e administre melhor a distância e timing de entrada de golpes. Então, hoje eu vou com a zebra. Eu vou apostar em Nate Dias, provavelmente por decisão. Mas, como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. E vocês, quem vai levar o cinturão de filha da puta mais malvado do mundo ou maior casca grossa do jogo, como queiram, que será presenteado por Dwayne The Rock Johnson, estrela de Hollywood? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Tem resenha todos os dias até o evento. Depois do evento, tem resenha pra comentar quem venceu, o que eu achei de tudo o que aconteceu. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.